Já em Araraquara é a falta d'água que gera transtornos nesta segunda-feira. Partimos para lá com a macro região integrada em tempo real. Vitor Jimenez. Oi Jimenez, boa tarde para você, boa tarde a todos. E essa falta d'água aqui na cidade de Araraquara pode ocorrer devido a um rompimento de uma adutora do Parque São Paulo, prejudicando o abastecimento do reservatório do Jardim Pinheiros, além de queima de bombas também do abastecimento. Segundo o Departamento de Água e Esgoto de Araraquara, o da AI, o rompimento dessa adutora ocorreu neste domingo. Na manhã de hoje, uma equipe já foi para o local que é de difícil acesso para realizar a manutenção necessária. Então vamos falar os bairros para o pessoal que está aqui em Araraquara nos acompanhando que podem sofrer com essa falta de água. É o Parque São Paulo, Jardim Santa Clara, Jardim Pinheiros, Alamedas 1 e 2, Jatobás, parte baixa do Parque Gramado e arredores. Devido a estiagem, calor excessivo e alto consumo de água, os reservatórios do Jardim Pinheiros estão praticamente sem água para distribuição. O da AI informou ainda que realiza manobras para amenizar a falta dessa adutora até então que o problema seja resolvido. Vale ressaltar que no sábado, bombas de captação do Universal e São Rafael também queimaram, o que pode comprometer ainda mais o fornecimento de água aqui para a cidade de Araraquara. Não só esses seis bairros, mas outros bairros também podem ser prejudicados durante esta segunda-feira e terça-feira. Esse trabalho para trocar as bombas pode ser um pouco mais demorado devido à manutenção que está sendo realizada e também essa parte da adutora. Qualquer dúvida, o da AI disponibilizou um telefone para a população entrar em contato, 0800-602-2324. Ximene, falta de chuva, calor intenso, tempo seco e o fornecimento de água prejudicado aqui na cidade de Araraquara, o que afeta a população de uma forma geral aqui da cidade, viu? Eu volto com você. É tentar usar de forma consciente a água. Obrigada, Vitor. Até já.